João era dono de uma farmácia bem sucedida numa cidade do interior. Ele era muito inteligente, porém não acreditava na existência de Deus ou em qualquer outra coisa além do seu mundo material. Uma certa vez ele estava fechando a sua farmácia, quando de repente chega uma criança desesperada, dizendo, moço, por favor, me socorre. A minha mãe está morrendo e ela precisa do remédio. E aquele homem chateado porque já havia fechado a farmácia, mesmo insatisfeito, abriu novamente a farmácia no escuro, pegou o remédio e deu para aquela criança. Aquela criança saía às pressas, correndo, desesperada, porque precisava socorrer a sua mãe, que sempre tomava aquele remédio. Aquele homem depois foi conferir para ver se deu o remédio certo. E de repente ele percebe que ele deu o remédio errado e que se a mãe daquela criança tomasse aquele remédio, seria uma morte instantânea. Aquele homem sai desesperado, correndo atrás daquela criança, mas sem êxito não a encontra. Ele dobra seus joelhos no chão com a consciência pesada e diz que se Deus realmente existe, que não me deixe passar por assassinato. De repente, diante de tanto choro e preocupações, ele sente uma mão tocar o seu ombro esquerdo e quando ele vira, é a criança chorando e diz Moço, por favor, não brilhem comigo. O remédio que o Senhor me deu aconteceu algo terrível. Eu tomei uma queda e quebrei o vidro do remédio. O Senhor pode me dar outra?